Pô, todo mundo morreu. Caraca, matei 3, véi, matei 3. E eu vou não dar... Esse daqui é doido, não vem pra cima, galera. Ele morreu, 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 morreu. Oxe, tá ousado esse. Morreu. Nem adianta vir com o Blade Blade, filho. E fala aí, doido. Aqui é o Águila e hoje bora zerar todos os modos do Dragon Brawl. Então, doido, como vocês gostou lá que eu zerei os modos lá com o costurado, hoje a gente vai tá zerando com demos, beleza? Então, bora aqui, véi. Deixa eu ver o que que tem pra gente pegar aqui, ó. Faço o longuinho. Fiz aqui, já peguei. Bora aqui também, nas mensagens aqui, ó. Tem isso aqui pra gente pegar, beleza? Bora pegar isso aqui também. E certo, bora aqui agora, nesses modos tudo aqui, véi. Bora zerar aqui, beleza? Se vocês quiserem que eu faça com outro dragão, comenta aí embaixo, certo? Primeiro que a gente vai aqui é caçador de esse portfólio, ó. Bora lá, será que... Véi, quando eu ganhei o demos, véi, esse dragão, ele é muito apelão, doido. Você é louco, é muito, mas muito apelão, véi. Então, bora. Cadê os caras? Já vou já jogar ali, ó. Quem aparecer ali no meio, já toma. Ó lá, já tomou, já tomou. O bom do demos, véi, é que ele é um dragão que precisa mirar. Só que, se você atirar ele com um tiro automático, como eu fiz ali agora, ele pega também no inimigo. Não é obrigado você mirar, só se estiver de longe. Se ele estiver de perto, você só mira se você quiser, véi. Mas, pra mim, eu acho que não tem precisão, véi. Quero que vocês comentem aí se vocês jogam assim também, no auto-tiro, ou se vocês miram, certo? Rapaz, já morri duas vezes, doido. Eu tenho que ficar mais na retaguarda ali, véi. Que deu ruim. Olha aí, o cara tá longe, o cara tem que mirar, né? Mas, se estiver perto, é só auto-tiro. Afs. Rapaz, travada feia agora deu, véi. Ó, aquele efeito ali, véi. É muito top, véi. O dragão já saiu, mas fica o efeitozinho ali do gelo. Tomei um, né? Oxe, vou encher, vou encher, vou encher. A gente tá perdendo, véi. Tá com 21, véi. Os caras tá com 22, tá faltando um minuto. Tem que ir pra cima e ficar na retaguarda, senão vai dar ruim. Vou matar esse bicho aqui. Já morreu. Não sei pra que eu soltei o sup aqui, mas... Tá valendo. Bora ficar aqui, véi. Bora ficar aqui. Se tivesse canal de voz, ia ser muito top, véi. Isso é louco. Quem sabe... Ó, os caras atualizaram aquilo ali. Não tá daquele jeito, não, véi. Oxe, vai morrer, sombra. Tomou. Tomou, sombra. Caraca, maluco. Mais um, mais um, mais um. Ah, véi. Olha aí. Quando é pra mirar, eu não miro. Quando não é, eu não miro. Ali, véi, não era pra eu ter mirado. Porque o cara tava perto, era só apertar ali na doida. Rapaz, subiu de... Tava quase empate ali, véi. Foi pra 37, véi. Isso é louco, maluco. Bora, toma. Ó, o Demons rodando. Demons rodando, vai tomar. Vai tomar. Ah, feio. Vacilei ali, duro. Caraca, foi pra 39 já, véi. Ó, 22. Eu vou ficar aqui, porque eu tô azarado, eu tô morrendo. Vou ficar aqui escondido, ó. Porque assim, os caras não vão me matar, né? Ó, 45 aqui, a gente não perde mais não, véi. Só se der um vacilo bem feio. Ó. Cadê os caras? Ninguém até agora? 5, 4, 3, 2, 1. E a gente ganhou. Vocês não ganham mais não, né, brother? Pronto. Então, o primeiro modo, a gente já... Já ganhou, certo? O primeiro modo, a gente já ganhou. Ó, já ganhou mais outro ovo ali. Bora o segundo modo agora, Papa Gemas. Bora lá, então, Papa Gemas. Eu quero que vocês comentem aí, doido. É... O próximo dragão que vocês querem que eu zere os modos, beleza? Vou ficar escondido aqui, vou deixar os caras pegar. Ou não, vou ficar de longe, né, véi? Ficar de longe. Pô, todo mundo morreu. Caraca, matei 3, véi. Matei 3. Se a gente ganhasse mais experiência por matar mais caras ali, véi, eu ia ganhar muita experiência agora. Oxe, vai tomar, vai tomar. Nem corra que vocês vão tomar. Nem corra. Pronto, agora só vai ficar eu só. É só eu que tô no final agora. Os caras gostou. Gostaram. Ó. Véi, aquele cara é muito boca aberta, véi. Ele tava com pouco life e foi pra cima do cara, bicho. Como é que pode? Ó lá, ó. Rapaz, eu acho que eu tô jogando só, véi. Não é possível um negócio desse, não. Como eu tinha perguntado no outro vídeo, eu quero que vocês comentem aí se vocês querem que eu faça uma guild ou não, certo? E... Eu ia perguntar o nome, mas vou botar... E é isso aí, certo? Não sei se comentem aí. Rapaz, eu morri, véi. Eu morri, eu morri, eu morri. Caraca, maluco. Tem que ir pra cima dos caras, senão a gente vai perder, véi. Ó. Caraca, caiu muitas gemas, véi. Eu vou ficar cuidando das gemas, porque... Sempre quando eu deixo os caras pegar, a gente perde. Então... Vai ser... Caraca. Aí já deu. Deu, deu, deu. Dez. Eu vou pra cima porque eu sou doido. Mas... Bora voltar. Eu queria ficar com dez, véi. Porque muitas vezes o cara morre, igual aquele ali, ó. Ali morreu. Sabia. E eu tô com as nove. Se eu tivesse com as dez, a gente já ia ganhar. Oxi. Vou matar logo esse cara aqui. Certo. Agora eu tô com as dez. No caso, onze. Eu vou ficar aqui. Ó, esse ambiente aqui mudou, doido, ó. Não era assim, não. Não era desse jeito aqui, não. Isso aqui mudou, véi. Vou ficar de boas aqui, por aqui mesmo, ó. Os caras não vão me matar mesmo. E agora morreu. Perdeu. Acabou, fi. Ganhou. Mais um. Mais um modo de jogo, então. Agora a gente vai em quê? A gente vai aqui no sobrevivente solo. Bora lá pegar esses baúszão aqui. Como eu tinha comentado no outro vídeo, véi. No solo aqui, é só vocês pegarem baú, véi. Certo? Se vocês pegarem baú aqui, não tem como vocês perderem, não. Só se der um azar muito, mas muito grande, véi. Porque quanto mais baú você pega, mais cubo power você vai ter. E quanto mais cubo power, mais força. Ó, já matei um ali. Só faltar quatro só, véi. Não vai dar nem pra suar essa daqui, bicho. Ó. Peguei. Certo. Cadê os caras, véi? Os caras sumiram. Os caras devem estar desermotinhos. Ó lá, apareceu um ali. Fazer companhia. Só vou pegar as caixas. Só bora só as caixas. Aff, eu quebrando a caixa lá pro cara pegar, véi. Mas também porque eu não tava mirando, né, véi. Eu não sou muito de mirar, não, doido. Só se, tipo assim, eu tô nesse lado aqui, o cara tiver ali, eu vou mirar. Dependendo do lugar ali. Ele tá ali, ó. Eu miro pra frente, tá ligado? Mas se não, véi. É tacando de pau aqui. Eu perdi, perdi, perdi. Caraca, doido. Não, não. Essa daqui foi por pouco, véi. Ficou só... Só faltava aquele cara e mais outro, véi. Então, bora jogar um aqui, doido. Eu joguei três partidas ali, véi. Nas três, os cara tava brabo, véi. Eu perdi as três seguidas, maluco. Bota fé. Ó, isso aqui vai perder. Ó, já tomou. Beleza. Cadê mais alguém aqui? Não tem. Ah, tem ali, ó. Rapaz, eu acho engraçado. Os cara não pegam os cubo power, não, véi. Os cara quer ir na raça com... Com a força do dinossauro, tá ligado? Do dragão, véi. Ó. Véi, aqui o segredo é você pegar a caixa e deu, véi. Você não pegar a caixa, ó, pra ir. Caraca, os cara não pegam não, véi. Vou só pegar aqui, ó. Quanto de força que eu tenho aqui, ó. Vou... Ó, os cara tá fraquinho, mas... Eu vou no da... Esse daqui é doido, não dá pra cima, galera. Ele morreu, 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 morreu. Oxe, tá ousado esse. Morreu. Véi, os cara, na moral, véi. Os cara não pegam não, véi. É por isso que morre. Cadê? Ó. Tá escondido. Ó, esse aqui vai morrer. Morreu. Já foi. Então, dude, bora aqui agora em sobrevivente dupla, véi. Eu joguei um ali, mas... Deu ruim, véi. Rapaz, hoje eu tô azarado, véi. Hoje eu tô muito azarado. Ó, agora com ponta de flecha aqui vai dar bom, véi. Porque ponta de flecha é apelão. Se esse ponta de flecha atirasse mais de um tiro daquele que ele dá, véi. De uma vez só, eu acho que não ia ter dragão mais forte que ele, não, véi. É porque ele só atira uma flecha só, né? Mas se ele atirar... Olha ali, ó. É muito dano que esse dragão tira, bicho. Você é louco. Oxe, eu também quero sair fora e deixar o cara lá só. Sendo que tá jogando em dupla, não dá, né? Vixe, vixe. Morreu, morreu. Já foi. Mas aqui a gente ganha agora. Grupo restante. Morreu, morreu, morreu. Caraca. Dois tirando, bicho. Eu vou ficar aqui, ó. Esperando o cara. Bora esperar. Cinco, quatro, três, dois, um. Bora. Só vem, só vem. Ó lá. Filho da mãe, bicho. Correu. Ainda tem mais. Oxe, ali eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vai morrer os dois. Caraca, maluco, véi. Esse daqui agora foi a top, vou ver. Bora, então, terminar de ganhar as fichas ali. No solo aqui, ó. Deixa eu ver quais missões que tá faltando aqui, véi. Bora ver aqui, ó. As missões tudo eu já fiz aqui, ó, véi. Falta a caixa aqui pra pegar. Bora pegar a caixa aqui na loja. Tá faltando aquela missão lá. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, dois, se vocês já fez aquela missão ali, véi. De pegar duas caixas no dia. Porque sempre quando eu entro no jogo, só tem uma caixa. Então, como é que o cara vai pegar duas? Então, bora pegar logo nesse sobrevivente solo aqui, ó. Pra terminar as medalhas ali, véi. Bora. Rapaz, esse dragão é muito top, véi. Aquele dragão novo que lançou. Morreu, morreu, morreu. Já morreu. Morreu. Cadê mais alguém? Ó. Não, esse cara não pega, bicho. Cê é louco, maluco. Esse cara não pega, mas eu pego. Esse já morreu. Nem adianta vir com o Blade Blade, filho. Tá acima de mim. Eu errei ali, véi. Esse aqui vai morrer. Caraca, aqui vai morrer eu desse jeito. Morreu. Deixa eu ir pra baixo aqui pra encher o Life. Se não, vai dar ruim. Onde ainda tá as caixas aqui? Opa aí. Rapaz. Rapaz, será que esses caras não sabem se pegar a caixa e ficar mais forte, véi? Porque os caras não pegam não, véi. Morreu. Mais um ali. Morreu. Quem morreu foi eu. Caraca, o nome do cara é Sasuke. Ele deu Tidori, véi. Por isso. E agora? Falta mais quantas? Falta mais uma. Ganhar mais um. Primeiro aqui, a gente termina. Então, doido. Quem não sabe, eu tô fazendo live lá no outro canal, beleza? Vocês entram lá, se inscrevam. Tá na descrição desse vídeo. E também tem o Discord. Se vocês quiserem participar dos vídeos do canal, entra no Discord, véi. O cara é escondido, bicho. O cara é escondidão, véi. Você é louco. O Zé Moitinha. Logo, o jogo não tinha nem começado. Parece que ele nasceu dentro da... Ó. Rapaz, os caras agora deu o Zé Moitinha, véi. Nessa partida aqui. Na moral. Ó. Ô, ponta de flecha. Não atira, não atira. Rapaz, não era pra eu atirar. Era pra eu recuperar o life. Foi o cara... O cara de ponta de flecha. Ah, aqui eu tomei. Tomei. Não tinha como aqui. Não tinha. Então, agora tá faltando 10 medalhas, véi. Pra mim pegar, certo? Só falta mais 10 aqui. E a gente já termina as medalhas do dia. Cadê? Churrasco, o nome do cara. Se lê churrasco, eu só abrazo. Pegar. Opa. Rapaz, o sombra é muito top, né, véi? Algum de vocês tinha comentado aí que o sombra... Eu vou gostar muito do sombra, mas ele é muito top mesmo, véi. Caraca, é sério que eu vou morrer aqui, véi? Impregnou agora, véi. Só quer morrer. Opa. Não viaja, né? Passear um pouco, véi. Por quê? Esse cara tá vendo o bicho agora. Ali morreu. Morreu. Ó, morreu mais um ali. Se ir pra cima, vai morrer também. Morreu também. Caraca, maluco. Mas esse daqui, eu já ganhei as fichas, já, véi. Já ganhei as 10. Ó. Já ganhei as 10. Ganhei. Então é isso aí, doido. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo qual o próximo dragão que vocês querem que eu zere os modos aí. É nóis. E fui. Valeu.